Jornalismo Ampere M Interativa FM A Lidiana, também o Volnei, que é da cultura E a gente vai falar um pouquinho para trazer as informações de como é que vai funcionar Começa aqui com o Volnei, onde a cultura também está apoiando essas ações que vão acontecer na área cultural no final de semana Volnei, boa tarde Boa tarde, Júlio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ampere Então, Júlio, isso aqui é mais uma parceria que nós temos com o CTG E a cultura é sempre envolvida com esses eventos E isso é diferente, também está com o CTG lá E nós temos esse final de semana agora, já estávamos meio ansiosos, correndo atrás, organizando tudo E essa é a segunda cavalgada de 1º São Pedro E no dia 2, que é o domingo, é o nosso primeiro encontro de violência Que a Lidiana vai acabar explicando se já tinha a programação, tudo ali Isso aí já fomos organizando aqui A cultura organizou a parte de inscrição, a parte de troféu, está praticamente tudo pronto A parte do certificado também, ontem, acabou entregando já para a Priscila Então, assim, essa parte de organização aí está tudo meio que ajeitado já Agora é só nós aguardar o pessoal chegar aí e fazer um evento bacana e grande, né? Você me falava aí que já tem uns 80 violeiros que estão inscritos E fica o convite para os demais violeiros virem participar desse evento no domingo, né? Isso aí, já está em torno de quase 80 violeiros Já fez os troféus para os que estavam inscritos Fez alguns a mais, porque com certeza alguns vai acabar vindo, né? Para não deixar faltar E se faltar, vai ter um certificado para todos ali, não vai sair sem nada, né? Está certo, está certo Conosco também a Lidiana Brustulinha aqui para falar um pouquinho sobre toda essa programação, né, Lidiana? Que, mais uma vez, o CTG está fazendo Essa segunda festa com cavalgada Toda uma programação voltada à honra a São Pedro E é o final de semana, mas tem muita gente que já na sexta começa a chegar Boa tarde Boa tarde, Júlio Para todos os nossos rádio ouvintes, né? E telespectadores também, né? Sim, para nós é um momento muito importante e especial Por ser a festa de São Pedro, né? O São Pedro já está há muitos anos lá no CTG Ele tem uma história que foi doação de uma família, né? Da família do Sr. Pedro de Carli Então, para nós é uma onda estar fazendo essa segunda festa Eu lembro que ela não é a segunda festa em si Porque outros anos já foram feitos Mas, do modo que ela está sendo feita Ela é a segunda, que ela é que tem a cavalgada Tem todo o processo da missa Tem uma capela nova para ele E esse ano, então, junto com a cultura, como sempre A gente sempre em parceria Veio aí o primeiro encontro de violeiros Que foi um pensar, um desenvolvimento dessa ação Também pelo seu Denis Silva, que é o Kiko, o patrão dos cavaleiros Ele veio com essa ideia O CTG abraçou e trouxemos a cultura E mais do que, na hora, o Vonei falou Não, vamos fazer que é um momento especial para a Ampere Copiando o gaitaço Então, era um sonho do Sr. Denis Já na época que ele foi patrão do CTG Fazer esse encontro de violeiros Então, agora a gente está conseguindo realizar E com muitos participantes nesse encontro E tem uma vasta programação desde sexta-feira já Pois, e como é que é essa programação? E para passar para o pessoal que está acompanhando a gente Isso, na sexta, então, já começam alguns grupos de cavaleiros Estão chegando, montando acampamento Se organizando, né? Durante o sábado também, a chegada, a recepção A todos os grupos de cavaleiros Aí, às oito e meia da noite Nós já temos o início do fandango Um jantar dançante Já estamos na reta final da venda dos ingressos Então, quem não comprou Se atipe aí, cora Porque senão vai ficar sem ingresso, né? Porque é um grande público que vamos ter no CTG Então, é um jantar com macarronada Galeto assado, a banda cruzeiro Formatura de curso de dança Então, e depois um grande fandango E já no domingo Temos o café da manhã A partir das seis e meia, sete e meia Começa daí o programa Hélio Comunidade Desfile da Cavalgada Dez e meia, Santa Missa Missa Crioula Onze horas, onze e meia Ali começa a se dar pronto o churrasco E uma e meia, então O primeiro encontro de violeiros Depois um matiné, né? A banda Banda no salento E daí me conte aí A questão dos ingressos Aí compra com vocês Porque o encontro de violeiros Não paga nada, né, Valnei? Encontro de violeiros não, Júlio Assim, é só o almoço Que tem o ingresso O baile antes, né? Então, se ira É a parte que tem custo, né? O resto, assim, a gente está tentando Quanto mais Até ontem o pessoal do urbanismo Foi lá organizar também A lei já foi ajeitada antes Então, tudo isso Graças à prefeitura A administração que apoiou Alguma coisa consegue, assim, né? Então, é só compra a carne O churrasco e o resto Vem no pacote Tá certo, tá certo Bom, e aí O pessoal que quiser comprar Lidiana Ficha pro jantar Pro almoço do domingo Como é que é? Então, pro baile No sábado à noite Entra em contato comigo, né? No meu telefone 459-91-21-6271 Tem poucas fichas já E o domingo, então Toda a entrada no CTG é franca Então, como o Valnei colocou Nós temos o churrasco Pra quem quer almoçar no CTG Ou quer levar pra casa Como uma festa de comunidade Né? Alface, saladas E o churrasco Aí, um e-mail O encontro, né? A apresentação dos violeiros E depois o matiné Todo ele com entrada franca Até o matiné Ele é todo entrada franca O churrasco Quem quer adquirir Entra em contato com o meu marido Com o Alan É 469-2016-17 A gente dividiu As funções Pra cada um ficar responsável E dar tudo certo, né? Mas o domingo Todo ele é gratuito Então não será cobrado Portaria, nada, né? Pro pessoal vir e prestigiar Junto conosco E fazer uma grande festa Tá certo Então fica aí o convite Pro pessoal participar Dessa segunda festa Em honra a São Pedro Vai ter cavalgada Muitas atrações aí Como a Lidiana Que é a patroa do CTG Gil do de Freitas Nos falou E também o Valnei Aqui convidando o pessoal Pra participar Desse encontro de violeiros O primeiro que tá sendo Organizado Aqui no município De Ampere Toda a festividade Nesse final de semana Nas dependências Do CTG Gil do de Freitas No bairro Rondinha Música Música A CIDADE NO BRASIL